Juvenal ou Repórter Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós Moradores da localidade Piranhas, zona rural do município de Timão Estão chocados com um crime ocorrido aqui na comunidade Um aluno de 17 anos foi assassinado dentro da própria sala de aula Na unidade escolar Norberto Moreira Lima Segundo informações de familiares da vítima Que é o Micael Costa Silva, de apenas 17 anos Ele estudava na escola desde os 11 anos de idade E foi morto por um colega de sala, conhecido como Zezinho Mas tem o nome de José Arimateia O assassino teria pego a arma no almoxarifado, seria do vigia A vítima estava sentada na carteira, na sala de aula Estava assistindo aula quando aconteceu o disparo Familiares e amigos quase não acreditam no que aconteceu O crime é de revolta na localidade Piranhas, zona rural do município de Timão O corpo de Micael Costa da Silva, de 17 anos, morto no dia do seu aniversário Está sendo aguardado na residência onde morava com a mãe Aqui amigos, como disse, familiares A mãe está em estado de choque, não é para menos Me disse agora há pouco, conversou comigo Mas não tem condição de gravar Pediu desculpa e disse que o mundo desabou sobre sua cabeça Quando ela soube da notícia Nesse momento o corpo chega Com as equipes da funerária Se observa, momento realmente difícil, né? Para a família Momento de muita comoção O corpo desse jovem, que como já dissemos Foi barbaramente assassinado Dentro de uma sala de aula Onde estudava desde os 11 anos de idade O corpo está chegando exatamente agora Depois de liberado pelo Instituto de Medicina Legal Filmando apenas o caixão amigo, tá bom? Nós entendemos a dor da família Mas o certo é que a comunidade está chocada realmente Está de luto com tudo o que está acontecendo Uns dizem que foi tragédia A família não quer acreditar Fala em crime premeditado É claro que só a polícia é quem vai trabalhar Só quem vai esclarecer realmente Essa triste notícia Esse triste fato ocorrido Como disse, na escola municipal aqui da localidade Piranhas Zona rural do município de Timor Nesse momento, portanto O corpo chega e todos estão aguardando para velar Durante todo o dia será velado Consequentemente, sepultado no final da tarde Ou amanhã pela manhã Aqui nessa região A senhora é dia, né? Ele estava na sala de aula Assistindo aula quando foi atingido com um tiro de espingarda Me limite vir chegando nessa situação aí Por falta de responsabilidade Mas meu filho, tu vai Mas nós vamos ficar aí Nós vamos lutar por ti, meu filho Nós vamos fazer o que nós puder Nós vamos fazer Tia Morte não vai ficar em vão, meu filho Não vai, porque Deus não vai deixar Reginaldo, é duro É duro uma situação dessa, numa hora dessa Você ter seu filho, seu parente ir para a escola E estudar para ser alguém na vida E terminar numa vida desse jeito aí, Reginaldo É duro, Reginaldo É duro Nós pede justiça Nós pede tudo que tiver direito no mundo Se o mundo tiver justiça Nós estamos Nós queremos, viu? Porque como é que uma escola vai ter uma arma dentro da escola Para matar um aluno na sala de aula escrevendo, Reginaldo Bom, terapatria, uma festa de aniversário dele Infelizmente estão velando o corpo, né? Hoje vai ser uma festa de dor Uma festa de tristeza, de crime Que a gente não tem mais segurança na vida da gente Em lugar nenhum do mundo Em lugar, em lugar nenhum Do mundo a gente não tem mais segurança Que se é vagabundo, tudo bem, pode morrer Mas uma pessoa que vem trabalhando Mais a mãe para ajudar a mãe Que não tem marido, criar os irmãos Vai para a escola para querer ser alguém na vida Acontecer o que está acontecendo Deixa ele estar aí, Reginaldo É duro, meu filho, é duro Viu? Porque então fosse na rua, não Os bandidos estão soltos Mas numa sala de aula, Reginaldo Para que essa arma dentro da sala de aula, Reginaldo? Para que essa arma nesse colégio, Reginaldo? Ele podia ter acidente Duvido que ele matou a diretora Não matou não Foi matar o outro companheiro dele O amigo dele Viu? Ninguém se manifestou Ninguém falou a respeito do caso Ninguém diretora, nem coordenadora Enfim A situação é essa aqui O clima ainda de muita tristeza Também aqui na escola Juvenal ou Repoca Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você Satisfação pra nós